Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de alguns segredinhos a mais de descobertas Dentro da DLC de Other Ring depois de muitas horas jogando Já passei desde 100 horas nesse negócio, joguei, rejoguei E tem muita coisa que a gente vai descobrindo ainda com o tempo que é maravilhoso Então antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscrever no canal, clica aí na descrição para você concorrer, participar aí Para concorrer ao Playstation 5 E vamos nessa para o nosso vídeo Bem, a gente pega a forma do dragão dentro da DLC de Other Ring Existem duas formas do dragão e tem também a forma ali do enlutado Que é tipo máscara que você se transforma Entretanto, estas formas aí é necessário você remover toda a sua armadura para você utilizá-las Só que aí vem um segredo importante, um detalhezinho importante que muitos podem não ter tentado É que por você estar sem armadura, o jogo te considera sem armadura Então você pode entrar na câmara dos três dedos nestas formas E aí você consegue ver a cutscene onde você está com essas formas Isso é bem interessante cara, é legalzinho Mas acaba sim sendo possível você entrar lá estando nas formas de dragão ou na forma do enlutado O que é bem curioso Infelizmente a marca dos dedos não fica quando você está nessa forma O que seria um detalhe mais legal né Tá ligado aqueles olhos que a gente encontra nas dungeons da DLC Que aquela estátua vai soltando aqueles olhos Esses olhos eles vão causando ali maldição no seu personagem E quando aquela barra completa seu personagem vai de arrasta simplesmente Mas é possível derrotar esses olhos Eu acredito que isso aqui seja um bug, não era intencional para acontecer Mas pode, você pode fazer isso Se você tiver aquela daga das facas negras né Que o ataque, a skill dela causa um dano da runa da morte Ao você acertar esses olhos Eles simplesmente vão ser meio que desativados Eles vão estalar, mas eles vão parar de causar maldição no seu personagem Você pode utilizar isso aí para você escapar caso esteja atrapalhando de alguma forma Ou apenas por curiosidade, isso funciona Eu acredito que seja um bug porque eu acho que esses olhos Eles são meio que tratados talvez como um inimigo Mas um inimigo intangível Mas que por algum motivo quando esta adaga entra em contato O efeito dela causa dano Por mais que esse inimigo seja intangível né Essa intangibilidade não funciona com a skill dessa adaga Então esses olhos param meio que de funcionar Embora eles continuem ativos ali Eu acho que é mais ou menos isso que acontece aqui Mas é possível você fazer isso E é um tanto bizarro né Fico pensando como os caras descobrem um negócio desse Mas funciona A gente encontra ali em Belurati Aquela senhorinha Que ela até depois que a gente derrota A gente coloca o chapéu ali né Da fera Ela dá comida para a gente A gente pode entregar essa comida para o Ronicente ali para o NPC Caso você não saiba disso Mas é possível você encontrar essa senhorinha antes E você simplesmente ir lá e descer o sarrafo nela Coitada Pois é Então você pode descer o sarrafo nela né E aí isso vai alterar Se você fizer isso antes Da luta com o Leão Dançante Isso vai alterar a cutscene do Leão Dançante Isso é muito interessante né Vão ter versões diferentes Uma dessas ela vai falar com a voz muito mais cansada E algumas frases até diferentes E a outra é a versão básica Que a gente já conhece Vou deixar aí de comparativo Só para vocês darem uma olhada Mas é bem diferente E é bem legal Um detalhezinho muito bacana O horn-decked beast From higher sphere delivered Take root inside The tower sculptor keepers And perched within We beg of thee Rise O horn-decked beast From higher sphere delivered We beg of thee To dance and cavout Dance and cavout Cleanse all the world Cruelty Woe And the awful plague The tower Cleanse away The trumpets Fire And with the beauty Sabe esses espirituzinhos bonitinhos que eles brotam do chão como se fossem minhoquinhas ali? Ficam com a mãozinha Parece que querendo dar um joinha Então esses bichinhos aqui eles são inspirados na vida real Na verdade na nomeação No arquivo relacionado a esses bichinhos É chamado de Tinanago Que são enguias Basicamente em português se chama Enguia de jardim Que são os peixinhos que eles aparecem no oceano muito próximo do Japão Então é uma criaturazinha até conhecida pelos japoneses E o The Ring é um jogo japonês Então ele é inspirado nessas criaturinhas Mas não só isso Porque além de mãos Você sabia que esses bichinhos eles tem pés também? Só que esses pés eles não são visíveis Para as pessoas que estão jogando o game Na verdade no molde do bonequinho tem ali os pezinhos dele Mas como eles ficam embaixo da terra A gente não consegue ver por meios normais esses pezinhos Mas eles estão lá Não sei porque eles moldaram esses pezinhos Se talvez tinha alguma outra proposta de usar esses bichinhos Mas eles acabaram ficando apenas limitados a ficar debaixo da terra Aparecendo apenas os bracinhos fofinhos dele Mas esses bichinhos eles são uma gracinha né Esses espíritos Não temos muita história sobre eles Mas a gente sabe que foi inspirado nesses peixes aí Algumas músicas da DLC Ela tem inspiração nas músicas do jogo base relacionada àquele tema Não só a música do Radan Tem a ver com o Radan original Óbvio né Faz sentido Mas também com temáticas Por exemplo O Midra Ele é da chama frenética Então a sua música Ela é bem semelhante A música daquela chama frenética Que ficam ali os mercadores tocando o violino A gente tem também outros exemplos Como por exemplo A própria música da Marika Que tem uma temática da Elden Beast Quando a gente chega no vilarejo de Marika A música do Mesmer tem trecho da música do Radagon A gente tem também a música da Romina E da Malenia Sendo parecida Ambos são da Podidão Escarlate E também a gente tem a própria música da Rilana Com os sons delas Enfim Esse canal ele mostra bastante Essas músicas comparando aí Todas que você encontra no game É bem interessante e bem legal Ver esta espécie de descendência de música Relacionada a chefes Isso mostra a relação deles Com o tema proposto da música Esse detalhe aqui pode ter passado desapercebido Por muitos aí no teaser Mas a personagem que aparece no teaser ali Se lamentando o ataque Acontecendo na cidade de Belurati Esta pessoa aí Ela é a Romina Se você for ver A lança O formato da lança Eles são extremamente idênticos Antes dela abraçar a Podridão Escarlate E ela aceitar a Podridão Escarlate Fazer parte dela A Romina vivia ali como uma santa E ela ficava realmente na igreja Onde ela eventualmente acabou encontrando A Podridão Escarlate E aí ela abraçou a Podridão Escarlate E se transformou nisso Mas antes ela era assim Nessa silhueta que a gente pode perceber E por último nós temos os potes Esse pote aqui ele me pegou Porque a primeira vez que eu joguei a DLC Eu olhei os potes e falei Caramba, finalmente a gente tem revelado Como é que é dentro dos potes A gente sabia que ele era um pedaço de vários guerreiros Mas a gente nunca tinha visto O pote sair de dentro As coisas que saem de dentro do pote Mas hoje Se você presta atenção na lore Você sabe que esses potes Eles são diferentes do pote do jogo base E tem um detalhe que mostra isso Que é simplesmente a tampa do pote Enquanto a tampa do pote No jogo base ele tem o sinal da Tervor A tampa do pote aqui Ele tem um sinal bem diferente Mostrando que são rituais diferentes Ambos meio que foram feitos por rituais A gente não tem muito 100% a noção da origem Temos teorias boas sobre isso Mas enfim Mas a gente sabe que isso diferencia Um pote da Tervor Que são restos de guerreiros ali Que por algum motivo ficaram ali E aqui que foram os numens E guerreiros, criaturas Que foram usadas de experimento Pelas pessoas do chifre Onde eu explico melhor um pouquinho isso No meu vídeo de lore Então eu recomendo vocês assistirem lá A história completa da delícia do Outer Ring Mas meus queridos Basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau E tchau E tchau, tchau